Chegou a hora, viu? Em entrevista exclusiva ao repórter Marcos Couto, a irmã da adolescente de 16 anos, morta na Barra dos Coqueiros, reforça a tese. Veja só, ela reforça a tese que a jovem foi espancada. Todo o material para que você entenda agora na tela. Vamos assistir. A família de Stephanie e Andréa ainda busca explicações para a morte da jovem. A mãe, desesperada, faz inúmeros apelos. A irmã, que estaria na festa, precisou sair e conta o que soube depois do ocorrido. O que você teve de conhecimento? Como foi tudo? Do começo como eu cheguei, quando eu cheguei lá, estava todo mundo de bem, né? Isso, na sexta-feira? Foi na sexta-feira de noite, umas 11 horas por aí. Estava todo mundo de bem, todo mundo bebendo cachaça, todo mundo curtindo. Não quisesse usar o que gostava de usar, cada quem usava. Estava lá de boa. Tinha uso de drogas? Tinha. Quem quisesse usar, usava. Quem não quisesse beber a sua cachaça, quem não quisesse beber, comer a sua comida e pronto. Certo. Certo. Aí, certo, nós ficamos lá a noite toda. Certo. Quando foi no outro dia, nós dormiu, nós acordou, nós comeu, almoçou, tudo certinho. Isso, já no dia seguinte, no sábado. Foi no sábado. Quando chegou no sábado de tardezinha, umas 5 horas, minha irmã disse que ia aqui em casa pegar uma roupa e depois voltava, junto com a minha amiga. E eu ia ficar lá esperando. Na casa alugada? Nessa casa alugada. Na Barra dos Coqueiros. Na Barra dos Coqueiros, certo. Aí, tá bom. Quando chegou a certa hora que elas saíram de Uber, eu recebi uma mensagem de um amigo meu me chamando para ir para o mosqueiro, para a casa dele. Aí, eu cheguei e falei para minhas irmãs, né? Falei, eu não quero ficar aqui mais, não. Eu quero ir embora. Eu vou para a casa do meu amigo. Mas se vocês foram voltar, foram ficar aqui, eu vou ficar aqui com vocês. Elas disseram que não iam voltar mais, já que eu não estaria lá também. Eu, certo, então eu vou sair fora. Chamei o Uber e fui embora. Quando foi por volta de umas 11 horas da noite, elas postaram um status saindo. Isso, à noite do sábado? Na noite do sábado. Postaram um status saindo. Aí, eu mandei mensagem para minha irmã. Falei, você está indo para onde? Ela falou, eu estou voltando para a festa, porque em casa está um tédio e eu não quero ficar lá. Aí, eu falei, então, porque você não vai ficar comigo? Ela, não, eu vou depois. Eu, certo, tá bom. Eu falei, mas você se ligue, você lá, que eu não estou lá não com você. Ela, certo, está de boa, parceira. Tá bom. Ela foi. Quando foi por volta de umas meia-noite, no sábado, de umas meia-noite, eu mandei mensagem para ela. Falei, e aí, Stephanie? Ela não respondeu. Mandei mensagem para minha amiga, ela também não respondeu. Cheguei para o conhecido meu, que estava lá também, falei, ei, fale com as minhas irmãs, manda ela dar uma atenção no zap, que eu quero falar com elas. Ele também não respondeu. Como a família em especial, você, Emily, teve conhecimento da morte de sua irmã? Bom, foi na segunda de manhã. Eu estava dormindo, por volta de umas oito horas. Eu acordei, tipo, como se tivesse alguém falando acorde. Aquele pressentimento. Eu acordei, peguei meu celular, vi um número desconhecido, uma ligação desconhecida. Eu não sou de retornar essas ligações, porque eu só atendo conhecido. Aí, eu vou retornar para ver o que é. Quando eu retornei, a enfermeira disse, eu falo com quem? Eu falei com Emily. Ela falou, eu falei, quem que está falando? Ela falou, a queda da urgência da barra. Suas irmãs estão aqui. Você pode vir aqui. Aí, eu falei, oxe, como minhas irmãs estão aí? Se eu falei com elas? Ela falou, não, foi a menina que tem uma tatuagem na perna. Quando ela falou isso, eu vi que era minha amiga. Aí, minha amiga se levantou, pegou o celular da mão da enfermeira. E chegou de mim e disse, Emily Stephanie morreu. Aí, eu falei, oxe, você está de dor. Já confio que minha irmã morreu, se minha irmã estava bem. Eu falei com a minha irmã. Minha irmã estava aí com você. Eu falei, o que foi que aconteceu? Ela falou, mulher, venha para cá, venha para cá, que eu não sei o que fazer, não, que não sei o que. Aí, eu peguei a minha mãe e nós fomos. E do caminho daqui até lá, eu rezando, pedindo a Deus, para isso ser mentira, para isso não ter acontecido. Quando a gente chegou lá, a gente perguntou à doutora, doutora, cadê Stephanie? Porque a gente só viu minha amiga. Cadê Stephanie? O que aconteceu com Stephanie? Eu quero ver Stephanie. Aí, ela falou, por favor, entre aqui dentro dessa sala. Aí, quando a gente entrou dentro dessa sala, já estava a doutora, a enfermeira e o conselho tutelar. Aí, foi falando, essa sua filha chegou aqui por volta das 5 horas da manhã, chegou aqui já desacordada, dentro de um carro, com três caras e uma menina, que provavelmente é essa que está dizendo que é sua irmã. A gente tentou reanimar ela, só que não teve jeito e ela foi a óbito. E a causa morte? Overdose. Overdose. Só que eu sabia que não teve sido overdose. Porque minha irmã me recebeu muita pancada. Minha amiga disse também lá. Não foi disso não, que ela morreu não. Bateram nela. Bateram muito. E bateu de que forma? Quem bateu? O marido dessa menina. Diz que é marido. Diz que é marido, né? Bateu nela. Porque minha irmã estava batendo na mulher dele. Viu que a mulher dele estava apanhando. Ele não deixou a mulher dele apanhar. E foi bater na minha irmã. Aí minha amiga foi. Diz que deu uma facada nele. Veio outro cara que é conhecido dele. Diz que é irmão, é primo, não sei o quê. Deu um murro na taxa da minha amiga. Minha amiga ficou denorteada. Quando foi depois, ela pegou outra menina. Chegou até minha amiga e falou. Olha, sua irmã está passando mal no chão. Quando ela olhou para o chão, minha irmã já estava desacordada. Aí ela chamou os meninos, botou ela dentro do carro e levou para a urgência. Só que teve um conhecido meu que disse que ela já estava desacordada. Ela provavelmente já tinha morrido lá na hora. Então a causa morta não teria sido overdose, mas sim... A pancada. Consequente a pancada, ou seja, agressões físicas. Certo. Enquanto ela já tinha levado essas pancadas, que ela ficou lá no chão de roteada, esse cara deu um bicudo na cara dela, deu um chuto na cara dela. Que foi quando ela desacordou. Quantas pessoas mais ou menos estavam nessa festa, aproximadamente? Umas 15. Por aí, porque tinha gente vindo e gente indo. Como eu disse, esse cara veio e depois esse cara foi. Quando ele voltou, já veio com essa menina. No sábado à noite? No sábado à noite. E na madrugada aconteceu isso? Na madrugada aconteceu isso. Na madrugada do domingo? Já amanhecendo. Já amanhecendo. Na madrugada do domingo, já amanhecendo. Para a segunda. Você acredita que mais de 15 pessoas, uma delas presenciou isso? Presenciou. Mas você não sabe quem é essa pessoa? Não, mas eu estou à procura dessa pessoa e eu vou achar essa pessoa. Que possa ajudar. Que é, que vai ajudar nós. Então faça um apelo que essa pessoa apareça, que testemunhe a favor da família. Você que está me assistindo agora, por favor, bota a mão na consciência. Ela só é uma menina, tinha 16 anos, começando a vida agora. Ela só conheceu uma vida, só uma vida. Então eu imploro por mim, por minha mãe, por meu irmão, por todos que gostavam dela. Que nos ajudem a encontrar esse monstro que fez isso com uma criança. Ela era uma criança, ela não tinha maldade em ninguém. Ela não brigava com ninguém. Ela também só não abaixava a cabeça para ninguém. Então eu peço, pelo amor de Deus, que alguém nos ajude. Eu peço justiça por Stephanie Andréa dos Santos Nascimento. Se alguém viu, se alguém escutou, se alguém fez vídeo, qualquer coisa, por favor, nos avise, nos venha até nós e fale. Agora a família está desse jeito, querendo explicações, já que no primeiro laudo da causa-morte, na Barra dos Coqueiros, constatou overdose. No IML, o resultado está aqui, ataque cardíaco. Agora, a família não perde a esperança que tudo isso foi ocasionado por agressões físicas. E essa mesma família pede, faz um apelo a alguma pessoa que estaria na festa, que presenciou, que possa ajudar, testemunhar junto à polícia e junto à nossa imprensa. Quando o fato acontece, a notícia aparece. Com imagens de Miro Ribeiro, apoio de Raimundo Catetor, direto aqui do bairro América, repórter Marcos Couto. Eu quero agradecer ao Marcos Couto pelas informações. Muitos aspectos foram trazidos aí, mas antes de falar qualquer coisa, eu queria que você acompanhasse comigo esse próximo material, porque o diretor do Instituto Médico Legal falou com o repórter Douglas Magalhães sobre o caso dessa jovem que morreu na Barra dos Coqueiros. Ele informou que no corpo da Stephanie não havia nenhuma lesão externa que, segundo ele, seria suficiente para provocar a morte dela e que material biológico foi recolhido para análises durante o inquérito policial. Acompanhe o que ele disse. Eu estou com o Vitor Barros, diretor do Instituto de Medicina Legal. Vocês, então, tiveram todo o cuidado de se cercar de tudo isso aí para constatar o que houve realmente. Inicialmente, fizemos o exame externo da vítima e não identificamos nenhuma lesão contusa, traumática, nenhuma escoriação, nenhuma equimose, nenhuma lesão de entrada de arma de fogo, nenhuma lesão de arma branca e, em seguida, fizemos o exame interno, o exame de necrópsia. Nesse exame interno, nós também não evidenciamos nenhuma lesão traumática e nenhum órgão vital. Encontramos, no entanto, um colapso cardiopulmonar e, frente a isso, nós coletamos amostras de tecido e amostras de fluidos biológicos, sangue e urina, para que seja realizado um painel toxicológico. Nesse exame, vai ser feita uma identificação de todas as substâncias lícitas ou ilícitas que ela possa ter entrado em contato, assim como a quantificação, ou seja, a quantidade dessa substância presente no organismo. Esse exame pode dar tudo isso para vocês? Isso. Com o resultado desse exame, a gente vai poder ter uma elucidação da causa desse colapso cardiopulmonar. Geralmente, no adulto, esse colapso cardiopulmonar acontece por um infarto, por uma arritmia, por um edema agudo de pulmão, por alguma doença que o indivíduo já tenha crônica. Pelo fato da jovem ter apenas 16 anos e estruturalmente os órgãos não apresentarem nenhuma alteração que justificasse esse colapso, nós acreditamos que possa ter sido, de fato, a causa da morte, uma intoxicação por alguma dessas substâncias. Bebida, alcoólica, droga, alguma coisa assim? Sim, exatamente. Mas, a priori, vocês não podem se certificar de nada disso? Não, a priori não. Nós apenas constatamos esse colapso, porém a causa do colapso vai depender do resultado desse painel toxicológico que dura em média de 10 a 15 dias para que fique pronto. Há dúvida em torno da morte dessa garota, porque, inclusive, fake news disseminaram uma foto de uma jovem, uma poça de sangue, e aquilo criou um clima muito grande, que na Barra dos Coqueiros havia um homicídio, mas se tratava de um fake news. Isso deixou o diretor de EML também preocupado, viu a foto e correu atrás da informação. Sim, exatamente. Eu recebi também essa fotografia nas redes sociais e, de pronto, fiz uma intervenção, procurei a equipe que realizou a necrópsia, vasculhei toda a parte de rascunho, fichas cadastrais, as fotografias dos exames, conversei com a equipe, com os peritos e, de fato, aquilo não procedia. Só para deixar claro, resumindo toda a história para que você possa entender. A garota, ela, me parece, pelos depoimentos que foram postos, de fato, esteve envolvida em uma confusão na qual ela sofreu algum tipo de pancada, situação dessa natureza. Para a família teria sido isso que provocou sua morte. Para o Hospital da Barra dos Coqueiros, não, teria sido overdose. O mesmo diz o EML, que aguarda o resultado dos laudos. A gente continua acompanhando as investigações. A você que está em casa...